Eliminados do BBB 24, Juninho e Luiz se reencontram em São Paulo. Ex-confinados estão juntos para o carnaval. Últimos Eliminados do BBB 24, Juninho e Lucas Luiz se reencontraram nesta sexta-feira, 9, os dois, que moram no Rio de Janeiro. Estão juntos em São Paulo para curtirem um camarote nos desfiles das escolas de samba paulista. O ex-brother se rendeu às danças no Instagram, em parte do tempo que passa na rede. O dançarino continua ganhando a simpatia do público fora do programa. Luiz voltou para a casa alugada em Guadalupe, na zona norte do Rio, Onde vive ao lado da mulher, Helena, e do filho do casal, Dom, de 3 anos, com seus 500 mil seguidores. O dançarino vem investindo em vídeos de humor em seu Instagram. A mulher dele também ganhou fama com o BBB e passou a fazer publis. A mulher dele também ganhou fama com o BBB e passou a fazer publis. A mulher dele também ganhou... A mulher dele também ganhou... A mulher dele também ganhou... Obrigado.